Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, Deus seja convosco Estamos aqui para mais uma oração da manhã nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2021 Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família Que o Senhor lhe conceda paz, saúde e felicidades Que Deus realiza os desejos do seu coração Tenha uma mensagem de Deus para a sua vida, receba com amor, receba com carinho esta mensagem da parte de Deus Nós queremos falar, amados, sobre o filho da Vilvednaim Para nós é como se fosse um sonho, um sonho que morreu em nossas vidas Naquele momento aquela mulher, a palavra diz que está levando o seu filho para sepultar Dias depois de ter sepultado o seu próprio marido Queridos, essa palavra é uma palavra muito forte aos nossos corações Porque essa palavra traz para cada um de nós um sentido de que existem muitas pessoas E nós mesmos já sepultamos alguns dos nossos sonhos Aquele sonho que nós tínhamos de realizar algo na vida Eu, por exemplo, quando era jovem, eu sonhava ser tenente aviador da aeronáutica Era meu sonho Eu queria ser tenente aviador Muito jovem, veio o casamento, a responsabilidade de cuidar de filhos E esse sonho foi embora Durante muito tempo sonhei em ser caminhoneiro Eu queria ser caminhoneiro por tudo Cheguei a fazer pesquisa, conversar com caminhoneiros nas estradas, nos postos de gasolina Vieram tantas informações que tiraram esse sonho de mim E aquilo que eu não sonhava ser, que é ser pastor Foi o que Deus trouxe para a minha vida O meu coração sonhava com muitas coisas Eu percorri as estradas da vida pensando muitas coisas para a minha vida Mas aí a palavra de Deus veio a mim dizendo Eu sou quem conheço os planos que tenho para você São planos de paz e não de guerra para no final vos dar aquilo que você deseja E eu tive então sonhos maravilhosos com Deus Sonhos lindos pregando a palavra de Deus Eu queria ser pregador itinerante Eu queria viver de cidade em cidade, de estado em estado Pregando a palavra de Deus Eu queria ser um mensageiro itinerante da palavra de Deus Mas Deus disse não O que eu tenho para você é ser pastor É ficar em um lugar, pastorear ovelhas Trabalhar por vidas perdidas E trazê-las aos meus pés Qual é o seu sonho? Talvez o seu olhar esteja assim meio perdido no vazio, né? Talvez este dia seja um dia de você se confrontar a você mesmo De você se perguntar o que é que realmente eu quero da vida Pois é A palavra de Deus diz no Salmo 37, no versículo 5 Entrega ao Senhor os seus caminhos Confia nele E tudo ele fará Tudo ele fará porque ele sabe o que é melhor para mim e para você Ninguém sabe o que é bom para mim Nem eu mesmo sei Assim como você também, meu irmão, minha irmã Nós não sabemos Por isso que os nossos caminhos têm que ser entregues na mão de Deus Deixar Deus trabalhar e fazer a vontade dele Porque a palavra de Deus diz que a sua vontade é perfeita e agradável Aleluias Nesta manhã, nesta oração da manhã Nós queremos falar sobre isso Sobre a perfeita e agradável vontade de Deus Saulo, o apóstolo Paulo, queria perseguir e matar os cristãos Veja só Mas o plano de Jesus para a vida dele Foi ele conquistar mais cristãos Aqueles que ele queria matar Agora ele ia trabalhar o resto da sua vida Para aumentar o número de cristãos Aquele homem que perseguia Jesus Cristo Pois Jesus disse Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues Aquele que ele ia até Damasco para matar o Ananias Foi quem Deus mandou curá-lo Vai Ananias, cura ele Porque ele é para mim um vaso escolhido Os nossos planos Muitas vezes vão de encontro aos planos de Deus Porque o meu projeto O seu projeto para a vida Muitas vezes não é o que Deus quer Porque eu não conheço o meu futuro Você também não conhece o seu Nós planejamos o futuro Mas não conhecemos o futuro Só quem conhece é Deus Só ele sabe o que é melhor para mim e para você Só ele sabe o que vai acontecer amanhã Nem eu nem você podemos prever o que vai acontecer daqui a alguns segundos Imagine dias, meses, anos Mas o nosso Deus sabe todas as coisas Ele está em toda parte Ele tem o controle de todas as coisas E ele fará o melhor para nós Então receba essa palavra hoje no seu coração Dizendo Senhor Eu vou entregar minha vida aqui Nas tuas mãos Faz meu Pai da minha vida o que o Senhor quiser Porque tudo que o Senhor quiser fazer eu aceito Porque eu sei Pai Que a sua vontade é perfeita e é agradável Quando a palavra diz que é perfeita e agradável Quer dizer Deus não erra Faz tudo certo É agradável porque agrada a Ele e agrada a mim e a você Quando Deus faz a vontade dEle nós ficamos felizes Porque recebemos de Deus aquilo que não imaginávamos Porque Ele faz mais do que o que pedimos ou imaginamos Você já pensou nisso? Você já pensou quantos projetos da sua vida falharam? Quantos planos? Quantas vezes você acreditou em algo e não era nada do que você pensava? Talvez você esteja se identificando comigo agora Meu Deus, quantas vezes eu pensei em uma coisa e não foi nada do que eu pensava Nem parecido Foi completamente diferente Porque nós não temos a onisciência e a onipresença que são atributos de Deus Só Ele tem Então hoje nessa mensagem eu estou dizendo para você em nome de Jesus Descansa em Deus Descansa em Deus Deixa Deus fazer o que precisa ser feito na sua vida Diga para Ele, Senhor, dirija a minha vida Dirija os meus passos porque eu não sei fazê-lo Mas o Senhor sabe Toma conta, Deus Toma conta de tudo na minha vida Toma conta da minha família Toma conta da minha saúde, Deus Porque nem eu sei o que é que eu tenho Nem eu sei o que é que eu sinto Não sei como é que está a minha vida Mas o Senhor sabe todas as coisas Por isso, paizinho querido, toma conta É Quando Deus assume o controle de nossas vidas Nós passamos a ter Um amigo fiel e verdadeiro Controlando nossas vidas E quando Ele está controlando, meu amado, minha amada irmã Dá tudo certo Então vamos agora Fazer uma oração a Deus Para pedir a Ele que Ele assuma O controle completo das nossas vidas Porque só Ele sabe fazer assim Talvez esteja na hora exatamente de você dizer para Deus Deus, toma minha vida em teus braços E faz dela Tudo que o Senhor deseja Porque, Senhor Só o Senhor sabe O que é melhor Para nossas vidas Vamos orar, queridos Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Agora numa oração E vamos dizer para Deus Soberano Pai Eterno e poderoso Deus Tu és o Deus de toda a terra Tu és o Deus poderoso Que tudo pode fazer Por isso, Deus Que nós estamos aqui na Tua presença, Pai Pedindo a Tua direção Pedindo o Teu olhar misericordioso Sobre nossas vidas Pedindo, paizinho Que o Senhor visite cada coração Nesta manhã Que o Senhor possa falar forte em nossos corações Que o Senhor está no controle, Pai Porque, Deus O que vai nos trazer paz É sabermos Que o Senhor está no controle, Deus Assume o controle das nossas vidas Da nossa família Da nossa casa Assume, paizinho Dirige, Pai Cada passo Cada caminho Ser conosco Na caminhada desta vida É tudo que nós pedimos No nome santo de Jesus Cristo Nós precisamos, Pai Precisamos Desse olhar misericordioso Precisamos Do Senhor Abençoando com a Sua mão forte Estendida Derramando as Suas bênçãos Sobre a vida De cada um dos irmãos e irmãs Que estão conosco agora Paizinho querido Abençoa Teus filhos e filhas Ergue-os Para caminharem firmes Na Tua direção Não deixa que nada de ruim aconteça, Pai Com nenhum de nós Abençoa, Senhor Os nossos filhos Nossos netos Abençoa, Senhor Nossas esposas Os esposos Abençoa, Senhor O papai, a mamãe O vovô e a vovó O titio, a titia Os primos Abençoa toda a família, Deus Estendendo a Tua mão poderosa Para que a família Marche unida Buscando a Tua presença Porque, Pai A Tua presença É que nos importa É isso que nos importa A Tua maravilhosa presença Deus, obrigado por tudo Muito obrigado, Pai No nome santo e poderoso Do Teu Filho amado, Jesus Amém, Pai Amém Amém, queridos Daqui a pouco a gente se encontra No Cudo do Lar Às nove da manhã Em nome de Jesus, tá? Inscreva-se no canal Recomende a outras pessoas Se inscrever também Compartilhe esta oração Que Deus abençoe poderosamente A sua vida Deus te cubra de bênção De graça E te dê a paz A paz que excede Todo entendimento Fica na paz do Senhor Obrigado É tempo de vencer É tempo de amar O Espírito Santo É tempo de amar Deus te abençoe poderosamente É tempo de amar E é tempo de amar